Gustavo, olha como fica seu nome com letras de grafite. Essa é a forma mais fácil de fazer. Basta fazer uma geleia dessa e pintar por dentro com qualquer tipo de tinta. Aí você faz um contorno, pode ser com cor clara, escura. Depois é só fazer as divisórias com a mesma quantidade de letras que tiver teu nome. Aí eu já vou puxando o G, olha aí, com um simples traço já saiu a letra. O U é só fazer um pauzinho, o S é bem fácil. E pra quem tá na dúvida e não tá conseguindo fazer legal, eu já fiz vários vídeos explicando como faz o alfabeto dessas letras. Aí finalizando todas as letras, pra dar aquela valorizada não pode deixar de fazer a sombrinha. Gosto de fazer no lado esquerdo e um subcontorno pra dar uma destacada bem legal. E se liga só no resultado.